Eu sei que o seu grupo de pesquisa fez um levantamento hoje sobre o que tem circulado nas redes sociais. O que vocês descobriram? Quais foram os achados que vocês tiveram? Como é que essas fake news têm influenciado os debates sobre a catástrofe? Então, Natuza, a coisa mais importante que a gente descobriu foi que um certo discurso que a gente via aparecendo com alguma frequência no meio digital, por meio digital, mídias sociais, mais aplicativos de mensagem, que a gente está chamando de um discurso antigovernamental, que diz que o governo, numa acepção ampla, que inclui o governo do estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, as diferentes agências, inclusive o exército, não apenas não estão ajudando no combate à tragédia, no atendimento aos necessitados, como estão criando obstáculos às ações da sociedade civil que estão tentando atender os necessitados. É um discurso que a gente foi notado durante a semana e a gente fez um esforço aqui para tentar medir o volume, qual o percentual de tudo que está circulando, pelo menos em uma mídia social, adota essa linha argumentativa. E, para a nossa surpresa, cerca de um terço, deu 32%, praticamente quase um terço de tudo que circula no Twitter a respeito de Rio Grande do Sul e tragédia, enchente, adota essa visão de que o estado, no sentido amplo, não está fazendo o suficiente e, quando está fazendo, ao invés de ajudar a população, ela está criando obstáculos para a população. É um discurso que me parece muito perigoso.